Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas, eu sou Bruno Albuquerque. Finalmente vimos esse que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida inteira, Assassin's Creed, o filme. Mas antes de falar sobre esse desserviço à humanidade, eu quero fazer o primeiro jabá do canal. Na verdade, é o primeiro jabá em muito tempo, que é o da Ozzy Escola de Audiovisual, que tá com um curso de edição de vídeo fenomenal. O curso é composto de vários módulos que vão te integrar completamente sobre como é produzir um vídeo. Você pode aplicar isso na produção do seu curta-metragem, do seu filme, do seu documentário. Enfim, é um curso que abrange todos os tipos de produção audiovisual. Vale muito a pena você conhecer, eu já falei até do curso uma vez aqui, no vídeo sobre faculdade de cinema. Mas que agora, se você adquirir o curso, você ganha mais seis outros cursos de brinde. Curso de roteiro, curso de captação de áudio, curso de edição de áudio, curso de Photoshop, curso de Lightroom, curso de Final Cut, se você edita no Mac como eu. Enfim, cara, eu contei, são mais de 40 horas de curso por um preço... Meu Deus, o preço é, enfim, perto das 40 horas de material que você vai ter consumindo esse curso. O link pra você conhecer o treinamento e edição de vídeo, que vai te tornar um expert em videomaking, em filmmaking, em produção de cinema. Tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá, conhece o curso, vale muito a pena. Eu tô fazendo de correção de cor, é animal, tá mudando totalmente o meu modo de fazer, os meus trabalhos. Então vale muito a pena, vai lá conhecer. OZI, Escola de Audiovisual, curso de edição de vídeo, link na descrição. Eu não sei nem por onde começar. Absolutamente nada nesse filme faz sentido. Eu tava conversando com alguns amigos lá do trabalho, e eles estavam falando, Bruno, tu esperava alguma coisa desse filme? Eu, porra, eu esperava pelo menos um filme coeso, um filme que fizesse sentido dentro do próprio universo dele, que ele fosse coerente com ele mesmo. Por exemplo, o filme do Lanterna Verde. Eu admito que eu gosto do filme, eu admito que é um filme bom. Não chega a ser um filme bom, é um filme ruim? Também não, eu acho que ele é passível de qualquer coisa, mas pelo menos o roteiro dele é fechadinho, ele não comete gafes narrativas, ele não se insulta, e ele não te insulta como espectador. Ele pode te insultar como fã, como alguém que tava esperando alguma coisa muito do filme, mas ele não te insulta como espectador. O filme funciona, ele tem o primeiro ato, o segundo, o terceiro, formadinhos, ele não te insulta. Esse filme é tão mal estruturado, tão mal escrito, tão mal interpretado, tão mal dirigido, tão mal montado, que você fica se questionando se a produção inteira do filme não tá te chamando de idiota o tempo todo. O principal defeito do filme é o roteiro dele, ele é pessimamente escrito. Ah, de antemão esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque o filme não vale a pena, eu sei que você ainda não vai ver esse filme no cinema, então fica aí e vamos conversar sobre o filme. O filme ele acredita que com somente uma cena de flashback, somente uma cena, onde a gente vê a mãe do personagem principal morrendo, vai ser o suficiente pra gente acompanhar tudo que acontece com ele depois. Diferentemente de filmes como Batman, diferentemente de filmes como Guardiões da Galáxia, somente você vê o personagem principal perdendo um mente muito querido no começo do filme, é o suficiente pra você acompanhar ele? Aqui não é. Sabe por quê? Porque esses outros dois filmes, eles perdem um tempinho antes de mostrar esse acontecimento, mostrando elementos sobre aquele personagem. E aqui não, porque ele até tenta, mas não é o suficiente. E assim que a gente vê isso, a cena corta e vai diretamente pro futuro, e você não sabe o que aconteceu com o personagem, você não sabe por que ele tá preso, você não sabe por que ele tá no corredor da morte, e você fica se perguntando o tempo todo o que é que tá acontecendo. Por que é que eu devo acompanhar aquele personagem? Ele tá no corredor da morte. Tudo bem, ele perdeu a mãe no começo, mas o que que levou ele a matar uma pessoa? Depois ele fala, não, eu matei um cafetão. Por que que ele matou um cafetão? O que que tornou ele aquela pessoa? Por que que eu tenho que acompanhar aquele cara que eu não sei mais absolutamente nada? E ele já tá inserido no meio da ação, por exemplo, o Batman, depois que ele perde os pais, a gente acompanha todo um processo de criação do personagem até ele se tornar o Batman. No Guardiões da Galáxia, o Peter Quill já é o Senhor das Estrelas, mas ele não é o Senhor das Estrelas que a gente conhece depois de alguns minutos de filme. Aquela aura, aquela caracterização em cima do personagem é construída logo após a gente saber o que aconteceu, a motivação que o filme dá pro público pra nos acompanhar o personagem, que no caso é a morte da mãe dele. Aqui o personagem já pula pro futuro e ele já é inserido no meio da ação e você não consegue se importar, porque mais nada foi desenvolvido sobre ele. O filme tenta desenvolver alguma coisa, mas não consegue extrair absolutamente nada do que uma atuação super exagerada e vergonhosa do Michael Fassbender. Sim, o Michael Fassbender nesse filme tá ruim. Não porque ele seja um bom ator, mas porque ele foi mal dirigido e o roteiro não dá a ele substância nenhuma pra trabalhar. Pior que ele, só a Marion Cotillard, ela parece um robozinho, sabe aquela cena final do Batman Cavaleiro das Estrelas, o ressurge, que ela morre e spoiler, que ela morre e todo mundo falou, pô, que atuação merda. É aquela atuação, o filme inteiro, inteiro. O Jeremy Irons tá lá só pra ganhar, só pra pagar o aluguel dele também, tanto faz como tanto fez. E todos os outros personagens são meros enfeitos, eles são praticamente adereços no cenário do filme, eles não servem pra absolutamente nada. E o filme mata alguns deles, achando que nós vamos sentir a morte deles, o peso deles, mas não tem peso nenhum, eles não tem nenhuma função narrativa, absolutamente nenhuma. Aí dentro do roteiro, o que é que não faz sentido? Primeiramente nós temos o assassino, o creme dos assassinos, que é um grupo, um clã, que mata pessoas pra defender a maçã do Éden, que tem um código genético que vai acabar com a violência. Não faz sentido! Vamos lá, vamos lá, tem mais coisa. A Marion Cotillard e o pai dela, o Jeremy Irons, trabalham numa instituição secreta que volta no tempo geneticamente, secretamente, e o prédio deles é no morro mais alto da cidade, é um prédio super vistoso e tem o logo deles bem grande estampado. Porra? Ó, outro questionamento, se eles precisam somente saber o que aconteceu, se eles só precisam, tipo, colocar o Michael Fassbender na pele do antepassado dele, pra ele ver o que aconteceu, era só deixar ele sentado, deitado, voltando no tempo pra ver o que aconteceu e depois ele acorda e fala, ó, tá em lugar tal, me libera aí. Mas não, eles precisam recriar toda a movimentação do personagem, ele tem que pular exatamente como o antepassado dele pulou, ele tem que sentir exatamente o que o personagem sentiu. Por quê? Por que que ele precisa ficar pulando? Por que que ele precisa ficar se jogando? Pra que aquilo? Qual é a necessidade daquele braço ficar segurando ele? Todas as vezes que ele volta pro presente, você fica, droga, cortou pro presente, volto pra... E esse é outro ponto gravíssimo do filme, ele passa 90% do tempo no presente, sendo que a parte mais interessante é no passado. Se você contar, deve ter, tipo, umas 3 ou 4 cenas que se passam no passado do filme. Como é que um filme que se propõe a voltar no tempo, pouco fica na parte em que ele volta no tempo? Isso não faz sentido. E tem as gafes, né? Como, por exemplo, pô, tu vai matar meu pai? Mas não me julgue, eu não sou meu pai. Aí ele vai e mata o pai dela, aí depois que ela fala, irei vingar o meu pai. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Eu fiquei, caralho, eu fiquei muito insultado, muito insultado com essa cena, eu fiquei muito puto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem aquela cena ridícula, absolutamente ridícula do Michael Fassbender, rindo e cantando que nem um maluco. Que nem um maluco que tá surtando, total. Por que que ele tá gritando daquele jeito? Por que que ele tá rindo? Por que que ele tá cantando? Qual é o sentido daquela cena dentro do filme? Com o sentido desse filme, as cenas de ação são pessimamente dirigidas. Na live que eu participei, do Cine Regal, vou até deixar o link aqui na descrição, eu falei que, tipo, tem um momento lá que ele coloca a câmera por detrás do pneu, na carroça, e você não entende por que que ele colocou a câmera ali. Em diversos momentos você percebe, a câmera não esconde, não consegue esconder. O modo como é falso, o fundo verde, tem várias cenas de fundo verde, que são claramente perceptíveis. E o salto da fé, que é mencionado pelas personagens da Mario Code lá, com uma grandeza, com uma vontade. Tipo, nossa, salto da fé, a gente não vê o salto da fé se concluindo em nenhuma das três cenas em que ele aparece. Tem três cenas onde tem um salto da fé, e a gente não vê ele concluindo a porra do salto. Sempre que ele vai tocar o chão, corta. Por que? Por que? Eu que não joguei os jogos, eu sei o que é o salto da fé, porque, enfim, eu leio sobre nerdistas e tal, eu sei o que é. Por que que eles cortaram esse elemento tão importante? Tão importante, logo na principal parte dele. Por que? Por que? E sem contar que ele tem uns diálogos que não tem nada a ver um com o outro, né? Tipo, não existe verdade, nada é permitido, meu pau te ama. Nota, um de cinco. Com muita vontade de dar um zero de cinco, porque é isso que esse filme merece. E você, você que aplaudiu esse filme no cinema, eu sei que você tá aí, algum de vocês já aplaudiu esse filme no cinema, você é uma vergonha pra sua família, você é uma vergonha pra toda a humanidade. Eu sei que, na minha sessão, teve gente que aplaudiu o filme. Você é louco. Você tem coisa a menos na sua cabeça. Você é um maluco. Maluco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vê lá a Ozzy, Escola de Audiovisual. A única coisa realmente boa desse vídeo foi falar da Ozzy. Então confere lá, Ozzy, Escola de Audiovisual. O link tá aqui na descrição. Inscreve aqui no canal, se você deixou de fazer isso alguma vez. Se inscreve logo, aproveita a oportunidade. Curte o Facebook do Clube de Cinema. Me segue no Twitter, me segue no Instagram. Vira meu amigo no Filmou. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Só você vê lá. Um fortíssimo abraço. Não vão ver esse filme. Não gasto o dinheiro de vocês com esse filme. Não vale a pena, não merece. Vida longa ao cinema. Tomara, mas o Vida longa ao cinema é bom. Filme bom. Não esse tipo de filme. Filme bom. Filme bom.